Salve galera, e aí, tudo bom com vocês? Algum de vocês já devem ter visto no meu Instagram através da comunidade do YouTube que desde ontem minha GSX está à venda, pois é galera, dia triste, mas vou explicar pra vocês o motivo, e já quero deixar bem claro que o canal vai continuar normalmente. Pra quem vê, apenas pra conferir o preço e as características da moto, já serei direto. Ela está sendo vendida na Suzuki Benaz Motos de São José do Rio Preto por R$ 33.900, quem conhece o canal sabe, não corta o giro, não empino, toda a manutenção está em dia, desde as revisões até a troca de óleo, acabei de trocar o pneu traseiro, nem usei a moto depois da troca. Ela acompanha slider, amortecedor de direção, envelopamento 5D no paralama dianteiro, manopla e manete da Procton Racing na cor da moto. Só de acessórios tem mais de R$ 2.000 nela, porém, não incluí esse valor na moto, o valor final é somente R$ 33.900 mesmo. E o legal é que essa é aquela versão com as bengalas dourada, ou seja, uma raridade. E a quilometragem atual dela é de 9.800 km, por que estou vendendo a GSX? Pra quem não sabe, moro sozinho, e a minha casa está inacabada, vou terminar de construir ela. Vou deixar ela bacana, e isso infelizmente requer dinheiro, uma boa quantia. Alguns podem até perguntar, mas Juninho, por que não terminou a casa antes de comprar a moto? A resposta é simples, na vida temos prioridades e construir e reformar a casa não estava entre elas. O que eu queria mesmo era realizar o sonho de ter minha primeira 4 cilindros. Foram dois anos de muita felicidade com a moto, não tenho qualquer arrependimento. Pra ser sincero, eu preferia ter condições financeiras favoráveis e não ter que vender a moto. Inclusive, fui atrás de financiamento de construção e coisa do tipo, mas as taxas estão altas demais e os valores estão abusivos. E pra não ficar dando dinheiro pra esse povo, optei em vender a moto que está quitada. E já vou dizendo, é por pouco tempo, pois logo irei comprar outra moto. Estou analisando certinho e assim que bater o martelo, vocês ficarão sabendo qual será a nova moto grande do canal. Ainda tenho vários vídeos com a GSX, então não se assustem se mesmo depois de vender, surgir alguns vídeos com ela. E é isso aí galera, forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários e valeu o apoio de cada um de vocês. Vamos que vamos!